A primeira vez que eu ouvi falar de maracatu foi pelo Chico Sainz, ainda que ele não faça maracatu. E se a gente ver a trajetória do maracatu em São Paulo, ela é impulsionada exatamente por essa galera do Recife. Quando a gente fala de povo importante, de estrela, de reinado, tudo isso tem a ver com maracatu, com identidade. Qualquer vertente cultural que envolva tambor, ele vai falar que é macumba aqui, né? Bom, eu acho que a cultura do Brasil e a cultura popular é muito rica. Eu acho que nós é que estamos um pouco pobres, né? De saber o tanto que a gente tem de coisa boa na cultura.